Continuamos a explorar então a forma como o Bootstrap pode melhorar o aspecto visual das nossas páginas web ou das nossas aplicações web e neste caso em concreto para vermos um aspecto que aparece muitas vezes nas páginas web, que é um sistema de paginação. Eu chamo a atenção que o que nós vamos ver é como é que o Bootstrap nos pode auxiliar a criar um aspecto visual para o nosso sistema de paginação e não propriamente o sistema de paginação em si. Uma das funcionalidades que encontramos muitas vezes nas páginas de internet de conteúdo dinâmico é o facto de nós podermos circular sobre esse conteúdo de uma forma paginada. Isto é, quando nós por exemplo temos, imaginem, um fórum onde existem várias páginas sobre o mesmo tópico, a discussão de um tópico o que normalmente acontece é que são apresentados, por exemplo, 20 posts e os restantes posts são seccionados por diferentes páginas. Neste caso o Bootstrap permite-nos aqui criar o aspecto visual de um sistema de paginação e como eu tive a ocasião de referir na abertura deste vídeo, ele não vai criar, obviamente, a interação e os mecanismos da lógica de programação que irão permitir fazer a paginação. Mas de qualquer das formas, se nós tivermos que utilizar um mecanismo para apresentar ao nosso visitante da web page o aspecto visual das páginas, bom, o Bootstrap é fantástico para o fazer. E se nós verificarmos aqui na página do Bootstrap, nós temos então aqui o exemplo do pagination, ou paginação. E tem aqui o default pagination. Basicamente temos aqui um exemplo que mostra o que é esse sistema de paginação e que nós estamos tão habituados a ver nas páginas de internet. Neste caso temos este pequeno ícone aqui que nos permite saltar para a página anterior. Aqui saltamos especificamente para uma determinada página e este para a página seguinte. Depois temos aqui então o exemplo do código. O código basicamente baseia-se numa lista. Uma lista no caso concreto semelhante às listas anteriores que são usadas pelo Bootstrap que é as unsorted lists, que depois tem aqui então cada uma das entradas relacionadas com estes botões. Existe aqui uma entrada de list que tem aqui uma hiperligação. Aliás, todas elas são hiperligações. Estas, no entanto, são hiperligações para páginas em concreto. O que quer dizer que quando estamos a criar, por exemplo, um script de PHP, nós poderemos construir os elementos desta lista inserindo através do PHP aqui dentro a hiperligação para a página concreta que nós queremos. Esta aqui tem uma pequena diferença. Este elemento list, tanto assim como este. Porquê? Porque depois vai colocar ali alguns indicadores, alguns elementos, nomeadamente este aqui que é uma entidade de HTML que permite colocar então estes símbolos que aqui estão. Ok? E basicamente é isto. Não há aqui nada de muito mais especial. Portanto, vamos verificar então. Ao copiarmos este texto e ao colarmos aqui dentro do nosso conteúdo de experiências, nós temos então aqui uma área de navegação. Bom, eu vou aqui separar tudo isto porque, na realidade, nós não necessitamos de ter este contentor. Ok? Este contentor que aqui está é apenas um mecanismo que nos permite então dividir dentro da estrutura HTML da nossa web page o espaço dedicado à paginação. A paginação está toda ela englobada aqui dentro. Reparem que ela começa com uma estrutura unsorted list cuja classe é pagination. E isto vai permitir então ao Bootstrap identificar que esta unsorted list ou esta lista vai ter que ser formatada de forma a que os seus elementos apareçam apresentados daquela forma. Se nós agora guardarmos estes elementos e formos refrescar aqui o nosso template, vamos tirar então aqui este aspecto visual. Como terão a ocasião de verificar, se eu retirar daqui este elemento de contentor, ok? Este elemento nave, e se eu gravar o meu template e se refrescar aqui, não vou obter qualquer alteração. De qualquer forma, a organização em espaços, em subdivisões, etc., do nosso código é fundamental para nós podermos estruturar corretamente a nossa página. Depois podemos verificar então que aqui os mecanismos funcionam. Neste caso, temos a página seguinte, a página 5, a página 4, a página 3. Vamos aqui regressar um bocadinho atrás, só para ver uma circunstância, que é colocarmos o nave, ok? Reparem, temos então o nave. Vamos aqui refrescar novamente o template e vamos ver o que é que acontece. Ok? Reparem como não há qualquer alteração no aspecto de funcionamento deste sistema. No entanto, o Bootstrap não fica por aqui. Porque nós podemos, obviamente, dizer assim, bom, então e se o meu post, se o meu artigo dentro de um determinado fórum só tiver três páginas, por exemplo? Ok, é muito fácil. Bastará, ao produzirmos o código dinâmico, eliminar daqui estes dois itens e automaticamente o nosso sistema de paginação vai ficar apenas com três páginas. E se nós estivermos na terceira página, também poderemos criar as condições para não apresentar este elemento ou então para o tornar inactivo. Vamos ver o que é que o Bootstrap fala sobre este caso. Ele aqui tem o default positionation, tem então o exemplo que eu mostrei. Depois tem aqui algumas informações que eu não vou estar aqui a escolpelizar. E depois tem aqui o disabled and active state, isto é, o estado ativo ou inactivo. E para isso o que nós temos que fazer é atribuir dentro dos elementos li da classe, ou a classe disable ou active, ok? Então, neste caso, quando nós regressamos aqui ao nosso espaço, nós temos aqui os elementos li, eu vou aqui colocar isto de uma forma mais simples de perceber, ok? Temos aqui um span e temos ali o a e temos ali o i, li, ok? O fecho da lista. Aqui a mesma circunstância, ok? Vamos aqui, não correndo o risco de colocar aqui typos, ok? Que é erros de inserção do código. E temos então aqui as nossas cinco hiperligações, ok? Aquela que tem o sinalzinho para irmos para a página anterior, esta que tem o sinal para irmos para a página seguinte. Como é que nós fazemos para colocar um determinado elemento inactivo? Bom, bastará virmos aqui ao li, não é dentro da referência aqui, ok? É dentro do li, colocar class é igual a disabled, inactivo. O que é que isto significa dizer? Que este botão vai aparecer, mas não vai estar disponível para ser utilizado. Portanto, nós vamos aqui refrescar e reparem, ele assume um texto ligeiramente diferente e depois tem este aspecto visual que nos impede de circular. De que forma é que isto vai contribuir para melhorar o aspecto visual e a experiência do utilizador? Neste caso, nós não vamos alterar significativamente a forma como é apresentada a paginação, apenas vamos limitar a sua utilização. Poderiam dizer, bom, mas neste caso, se eu estiver na página 1, não faz sentido aparecer este espaço que aqui está. Às vezes, por uma questão de coerência visual, faz sentido. E então, ele fica lá, mas fica inactivo, fica impossibilitado de ser utilizado. Vamos aqui verificar o que é que o Bootstrap diz ainda mais sobre este elemento do pagination. Ele tem aqui o disable e o active. Já sabemos que nós, se quisermos colocar o active, ele vai sinalizá-lo. Neste caso, quando aqui nós circulamos na nossa página web, o que vai acontecer ao clicarmos? Ele vai ficar ali assim com aquele elemento, mas se nós quisermos reforçar aquela ideia, vamos imaginar que estávamos de facto na página 3, o que nós fazemos é adicionar aqui no li, class active. Vamos então aqui refrescar, e o que vai acontecer então é que ele vai ficar ali com uma identificação muito mais visível. Vamos então aqui regressar rapidamente ao nosso site do Bootstrap. Eu estou sempre aqui a saltar de um lado para o outro. Ok. Temos aqui o disable e ativo, depois temos aqui o sizing. O sizing, eu penso que será simples de nós percebermos como funciona, porque baseia-se nos exatos conceitos que nós já vimos relativamente a botões, a headers, etc. Nós acrescentamos na classe pagination, pagination-lg. E aqui sim poderá existir alguma vantagem em ter o nave. Eu continuo a dizer que o nave não é necessário, mas é uma função, ou melhor, um elemento que nos permite organizar o nosso código. Porque reparem que a classe pagination-lg é atribuída dentro da unsorted list. Ok. Então temos pagination-lg, pagination-sm. Vamos aqui fazer um pequeno teste, o que quer dizer que se nós colocarmos aqui no unsorted list pagination-lg, que é o large, e se eu agora gravar este código, quando regressar aqui ao meu template, reparem o que vai acontecer, então, ele vai aumentar o seu tamanho. Para finalizar esta questão da paginação, existe uma outra forma de apresentação das paginações, que não apresenta, por exemplo, o número de páginas, e apresenta apenas um botão a dizer previous e next, ou anterior e seguinte. Ok. Então, neste caso também, o Bootstrap nos oferece essa possibilidade através do sistema pager. O sistema pager é em tudo semelhante a este sistema de paginação que vimos anteriormente, só tem uma diferença, é que vai ter aqui dois botões, o previous e o next, ou o anterior e o seguinte. Neste caso, temos aqui então a exemplificação, e eu penso que isto é absolutamente linear. Nós não necessitamos aqui do nav, o nav é apenas um elemento estrutural, mas podemos copiar aqui simplesmente a unsorted list, que tem uma classe chamada pager. Ok. Depois temos aqui cada uma das entradas das listas com hiperligações, uma para previous e outra para next, que é obviamente o texto que nós podemos alterar, ou, por conseguinte, exemplificando também uma outra aplicação, por que não utilizar aqui, leave icons, por exemplo. Ok. Vamos fazer aqui rapidamente esta experiência. Eu vou colocar aqui o unsorted list, eu vou deixar ficar aqui o page navigation, não tem qualquer problema. Vamos aqui só colocar isto desta forma, e como podem observar, eu vou alterar aqui anterior e seguinte. Ok. Vamos aqui verificar o que é que acontece então no nosso código. Reparem, ele coloca aqui, por defeito centrado, o texto anterior e seguinte. Se nós colocarmos um texto maior, nós vamos ampliar, obviamente, a largura destes botões. O que quer dizer, se eu colocar aqui um sinal mais e um sinal menos, ok, eu posso inclusive até colocar, aqui seria, vamos arriscar fazer assim, embora não seja muito correto fazer isto. Vamos verificar o que é que ele vai fazer. Ok. Lá está. Ele vai colocar aqui estes botõezinhos, e portanto eles adaptam-se em termos de tamanho. Temos, no entanto, aqui a possibilidade, de, por exemplo, usar glyph icons. Ok. Vamos aqui muito rapidamente fazer este teste. Se nós tivermos aqui um glyph icon, que é uma seta para a esquerda e outra para a direita, e vamos ver aqui que existe esta função. Portanto, temos aqui o glyph icon ChevronLeft e ChevronRift. Right. Ora, se nós copiarmos tudo este código, que aqui está, e adicionarmos aqui dentro, em vez do texto, colocarmos um span class igual ao glyph icon, e depois fechar o span. O que vai acontecer agora, nós vamos copiar aqui o span para baixo. Ok. E vamos colocar aqui o right. Ok. E, portanto, substituímos aqui os elementos por glyph icons. Vamos verificar o que é que acontece aqui na nossa página, no nosso template. Como podem observar, temos então glyph icons a serem utilizados ali, nos nossos símbolos. E, portanto, há aqui várias formas de nós podermos utilizar este mecanismo, conjugando os diferentes elementos que o Bootstrap nos oferece. Vamos aqui muito rapidamente ver uma outra circunstância relacionada com a paginação, que é muito rápida, que é, no caso aqui do pager, existe a possibilidade de não deixarmos ficar os elementos centrados na nossa página. E, portanto, assim como existe esta possibilidade também de nós desativarmos ou ativarmos estes elementos. Para isso, temos aqui, vamos ver primeiro aqui o aligner de links. O que acontece aqui é, basicamente, ele colocar o previous, ou o anterior, do lado esquerdo e o seguinte do lado direito. Como é que ele faz esta circunstância aqui? Nós temos aqui o ly class previous e ly class next. Enquanto aqui não temos nenhuma classe atribuída às listas, se nós colocarmos class previous ok, previous e class next. Ok? O que vai acontecer, então, é que vai existir aqui uma formatação diferente dos elementos. Eles vão se esticar e vão se aconchegar nas extremidades do meu layout. Neste caso, como estou a utilizar um container e não um container fluido, o container vai automaticamente aqui terminar neste lado e terminar naquilo. Se eu for verificar como é que isto funciona no sistema responsivo, vou pressionar aqui F12, como podem observar, os elementos vão ficar sempre encostados nos cantinhos dos nossos dispositivos, ok? O que permite, então, um sistema de navegação também muito interessante. Pode ser uma navegação por postos, pode ser uma navegação por imagens, pode ser aquilo que bem entenderem. Finalmente, ver aqui a possibilidade de nós ativarmos ou desativarmos o estado de cada um destes elementos. Para isto, dentro da classe, nós temos aqui, para além da classe Previous, neste caso concreto, temos o termo Disabled. O termo Disabled vai permitir, então, que um dos nossos elementos, eu aqui vou escolher o outro, que é o Next, o NextDisabled significa que este botãozinho que aqui está vai ficar inativo, ok? Quando eu refrescar aqui, ele está inativo com aquele sinal e, portanto, com toda esta coerência visual que o Bootstrap nos oferece.